Saudações, quebra livre! Vamos então começar a nossa brincadeira de resolver essa provinha aqui, ó, do ITA de Física de 2014. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão, vamos começar do começo, beleza? Vamos ler ela juntos aí, ó. Vai aparecer na tela. Vou pegar aqui no celular e a gente lê ela juntos pra gente discutir e tal. Essa questão especificamente tem um enunciado super importante que ela já é uma questão um tanto quanto mirabolante, né? Então se liga só, ó. O módulo de Yang de um material mede sua resistência a deformações causadas por esforços externos. Numa parede vertical encontra-se engastado um sólido maciço de massa específica ρ e módulo de Yang ε em formato de paralelipípedo reto cujas dimensões são indicadas na figura. Com base nas correlações entre grandezas físicas assinale a alternativa que melhor expressa a deflexão vertical sofrida pela extremidade livre do sólido pela ação do seu próprio peso. Galera, olha que questão difícil. Assim, pra ser bem sincero, eu vou até ler um trechozinho que vai ser super importante só pra gente fazer uma discussão inicial desse problema. É o trecho que ele fala o seguinte. Com base nas correlações entre grandezas físicas. Aí ele pede. Assinale a alternativa que melhor expressa deflexão vertical que essa barra sofre, né? Pela ação do seu próprio peso. Então, eu falei com base nas correlações entre grandezas físicas. Por que eu tô destacando isso aqui? Porque, pra ser sincero, pessoal, essa questão aqui é muito difícil. Assim, tá muito acima do que é cobrado na prova do ITA. Tá muito acima do que o que o edital traz. Isso aqui, cara, é uma questão que seu primo aí que faz engenharia mecânica ou engenharia civil que tá lá no... Eu fiz um tempo, né? de engenharia mecânica. Essa matéria aí vai ser o quê? Vai pelo sexto período. Sexto ou sétimo período da engenharia, ele vai fazer uma matéria que chama resistência dos materiais. Beleza? Com a teoria da resistência dos materiais, ele consegue fazer essa questão. Ele consegue calcular isso que não é nada simples. Assim, foge completamente do escopo do que deve se cair numa prova de ensino médio. E esse é um erro comum. O ITA é uma prova de ensino médio. Você não precisa ser doutor em física pra fazer a prova, não. Você tem que fazer um bom ensino médio, dominar bem os conceitos do ensino médio. O que vai cair na prova é isso. Você não precisa saber cálculo 1, 2, 3... Não. Às vezes pode ajudar um conhecimento de cálculo. Pode até ser, mas não é o que cai na prova. Beleza? Então, quando ele fala com base nas correlações entre grandezas físicas e, inclusive, alguns cursinhos aí se procurar resolução resolveram usar essa teoria de resistência dos materiais. Não vai ser o que a gente vai fazer aqui porque não só isso foge completamente do escopo da prova, envolve um tanto de teoria que a gente não estuda, como não era o que o Ita queria. Não só é o que eu acho. Na verdade, o próprio Ita divulgou uma nota lá no gabarito dessa prova falando isso. Fala, olha, realmente, para resolver bonitinho essa questão, o aluno precisaria saber essa teoria complexa e tal, mas não era o que a gente esperava do candidato porque isso foge completamente do que está no edital. O que a gente esperava que o candidato soubesse era fazer uma análise das grandezas físicas e tal e marcar. Por isso que eu coloquei as alternativas. É uma questão que tem que ser fechada. Beleza? Como é que a gente resolve ela? Eliminando as alternativas mesmo. Se fosse uma questão aberta que ele pedisse para você calcular isso aqui, não poderia cair na prova. Então, beleza. Vamos lá. Qual é a lógica, pessoal? A lógica é o seguinte. Ele quer a deflexão vertical que a barra vai sofrer. Então, grudei a barra aqui. Como ela tem uma dimensão e tem um peso que atua lá no centro de massa dela, se ela for homogênea, então, tem um peso, gera um torque, né? No sentido de entortar, de fazer a barra rotacionar em torno dessa articulação. Então, ou seja, ela vai sofrer uma deflexão vertical. Beleza? É o que ele pediu para calcular. Se a gente for ver isso de perfil, eu acho que vai ajudar a gente um pouco. Vendo de perfil, seria isso aqui. Minha barra está aqui. Então, aqui é uma vista lateral. Beleza? Uma vista lateral está aqui. Não é isso? Está aqui a minha barra, né? Tem uma certa altura aqui. Não é isso? Uma certa altura H. Não é isso? E o que ele quer é a deflexão que ela vai sofrer. Então, por causa do peso que está atuando nessa barra aqui, ela tem um certo peso, não é isso? Ela vai sofrer uma certa deflexão. Então, vou pontilhar aqui. Beleza? Vamos dizer que ela vai sofrer exagerada aqui, só para a gente ver. Está aí. Ela sofre uma certa deflexão que é o que ele pede para a gente marcar. Então, o que é a ideia aqui de se analisar as grandezas físicas e não precisar, de fato, fazer essa conta? Bom, o que a gente pensa é o seguinte. Essa deflexão, vou chamar de D, beleza? Tem algum D aqui? B, H, não. Então, vamos chamar a deflexão de D. Então, olha só. Imagina comigo. Tem várias grandezas envolvidas aí. Tem o H, tem o A, tem a densidade da barra que tem a ver, então, com o seu peso. Já que o volume está definido, quanto maior a densidade, maior o peso. Aqui, o que é densidade? Massa sobre volume. Para um volume fixo, quanto maior for a densidade, maior vai ser a massa da barra. Então, vamos lá. Essa é minha deflexão D, pessoal. Essa é minha deflexão D. Vocês concordam comigo que ela tem que ser proporcional à densidade? Diretamente proporcional? Porque quanto mais denso for o material, como ele já está com volume fixo, maior vai ser a sua massa. E quanto mais massivo for esse corpo, maior vai ser o seu peso. Não é isso? E quanto maior for o peso, maior é o torque que esse peso gera aqui, consequentemente, maior vai ser essa deflexão. faz sentido ou não? Então, eu preciso de ter uma deflexão aí, a expressão para a minha deflexão tem que ser proporcional com a densidade. Porque quanto maior for a massa do corpo, maior é o peso, maior a deflexão. Tranquilo? Então, por exemplo, eu não posso marcar a letra C. A letra C já está, com certeza, fora da jogada. Por quê? Porque aparece a densidade no meu denominador. Ou seja, minha deflexão está sendo inversamente proporcional à densidade. Mas isso está errado. Significa que quanto maior a massa, menor a deflexão que eu sofro. Se eu tivesse uma massa infinita, ia sofrer a deflexão zero. Nada a ver, né? Então, essa aqui é a lógica da questão. Ele quer que você vá brincando com as grandezas envolvidas aqui e tente sacar como que elas devem influenciar no seu resultado. Como que elas devem influenciar aqui no quê? Na deflexão que essa viga aí, que essa barra vai sofrer. Sacou a ideia? Então, a primeira conclusão é essa. Direto também, continuando a falar sobre o peso, a gente consegue concluir o seguinte. Peso, como é que eu calculo esse peso aqui, ó? Esse P? Mg, é a massa da viga vezes a gravidade. A gravidade também aparece nas respostas. Eu sei que o meu D, a minha deflexão, também tem que ser proporcional a G. Mesma explicação aqui, tá? Quanto maior for a gravidade, maior é o peso. Beleza? Então, aí a gente não consegue fazer muita coisa, né? Essa resposta aqui, a gente eliminaria, porque a gravidade está no denominador. Ela deveria estar no numerador. Quanto mais intenso for o campo gravitacional, maior é o peso, maior é o torque, maior é a deflexão. Tá. Aqui está tudo no numerador. Então, tá. Essas todas aqui estão de acordo com essa hipótese aqui do G. Beleza. Vamos continuar a brincadeira. Agora, o negócio do módulo de Young. Essa daí, eu acho que é um pouco difícil. Por quê? Aliás, podemos pensar no A, né? O A eu acho que é mais fácil, ó. O A é essa dimensão aqui da viga. Vê se você concorda comigo. Então, eu vou até redesenhar essa nossa vista de perfil. Como que você acha que o A vai influenciar nessa deflexão? Uai, pensa comigo aqui, ó. Estão vendo de perfil, ó. Tá aí. Se eu pegar uma viga pequenininha, beleza? Com um A pequeno. Então, tá aqui, ó. Bem pequenininho. O peso tá atuando aonde? Tá aqui, beleza? Tá aqui o peso. O torque que ele vai gerar em relação a esse ponto, que é essa tendência de rotação, não vai ser tão grande. Porque o torque tem a ver com o quê? Com o peso, mas também com essa distânciazinha, né? Com o braço, com a distância até o ponto de rotação. Beleza. Agora, pensa só. Eu vou pegar um A grandão. Então, eu vou pegar uma viga que tem um A grandão aqui, ó. Tá aqui, beleza? Vamos dizer que ela tem o mesmo peso. Então, olha o que aconteceu. Se eu pegar uma viga com um A grande, significa que eu desloquei pra caramba o centro de massa pra cá. Olha onde que o peso tá atuando. Se eu desloquei muito o centro de massa pra cá, o que você acha que vai rolar com essa viga aqui? O torque é maior ou menor? É maior, ué. Esse cara aqui vai sofrer uma deflexão maior ou menor? Maior. Então, uma viga com um A grande, com essa dimensão A maior, eu desloco o centro de massa pra cá, de modo que agora ela sofre uma deflexão maior. Se eu for ver a deflexão desse cara aqui, seria esse tantinho. A deflexão dessa viga aqui, seria esse tanto aqui. Claro que não é isso tudo, né, pessoal? Aqui é só um desenho exagerado só pra gente conseguir visualizar. Deslocar, então, A maior significa deslocar o centro de massa pra cá, o que vai gerar uma deflexão maior. Então, eu sei que o D tem que ser proporcional a A. Beleza? Na verdade, assim, né, aqui tem A, A elevado a 4, na verdade, vamos colocar aqui, A elevado a N. Não dá pra gente saber, a gente poderia fazer uma análise dimensional, mas a princípio, o que eu sei é que se o A for maior, a deflexão é maior. Mas eu não sei se a deflexão varia diretamente, de forma diretamente oporcional com A, se é com A ao quadrado, A ao cubo, A elevado a 4, qual que é a potência, eu não sei. Então, eu vou colocar A elevado a N, e o N, é claro, tem que ser maior do que 1. Beleza? É, ok. Então, tá bacana aí, por enquanto funciona. Então, eu consigo eliminar alguma coisa aqui? Vamos ver. Esse cara aqui, então, por enquanto, passou na prova, diretamente proporcional a A, a minha deflexão tá valendo. Pô, esse cara eu já elimino, hein? Por quê? O A nem aparece, ué? O que que tá me falando essa expressão? Que a deflexão, ela independe do A. Se eu pegar um A pequeno, um A gigante, a deflexão é a mesma, porque o A não aparece aqui. Falso. A gente acabou de concluir que não, peraí, maior A, desloca o centro de massa, beleza. Se não aparecer o A, tá falando que independe de A. Completamente errado. O que mais? Esse cara também, né? A letra E também. Aqui, ó, não aparece o A, tá falando que a deflexão independe daquela dimensão A, também tá falso. Pô, agora tá legal, hein, pessoal? Sobrou só a A e a D. De novo, era um jeito diferente mesmo de resolver a questão, e analisando e eliminando, mas essa questão realmente é pra se resolver dessa forma, tá? Então, a gente tem aqui, ó, ou é a letra A, ou é a letra D, beleza? O que que vai mudar de uma pra outra? Vamos lá, pessoal. O que muda de uma pra outra é, o que que a gente pode perceber aqui, ó, tá? Aqui é diretamente proporcional a A, aqui é com A elevado a 4. Isso aí a gente já viu que a gente não consegue determinar, eu sei que tem que ser proporcional com A. Qual potência que é, eu não sei. É, tá. A gente pode mexer também, pessoal, com o Epsilon. Não vai mudar muito, não, mas vamos fazer essa análise? A análise do Epsilon, eu acho que é uma boa. O D tem que ser proporcional diretamente ou inversamente ao Epsilon? A gente poderia eliminar também algumas alternativas pensando nisso. É porque a gente escolheu essa ordem, né? Mas eu poderia começar pelo Epsilon e tal. Ele fala que o Epsilon representa a resistência da barra a ser defletida. Se representa a resistência, então a minha deflexão tem que ser proporcional ao inverso do Epsilon. Tem que ser inversamente proporcional ao Epsilon. Porque se isso aqui representa uma resistência que o material oferece a essa deflexão, significa que quanto maior for esse cara, que é o módulo de Young, o Epsilon, quanto maior for a resistência que o cara oferece a deflexão, menor vai ser o quê? A deflexão. Sim ou não? Menor é a deflexão. Então, essa aqui é um pouquinho mais difícil porque o módulo de Young é uma grandeza também que vocês não estudam, que não se estuda no ensino médio. É uma grandeza realmente aqui associada ao ensino superior, a esse tipo de estudo aqui. Mas ele conta pra você, ele fala que o módulo de Young é Epsilon, mede a resistência do material a sofrer deflexão. Então, realmente, se ele mede a resistência, quanto maior o Epsilon, mais resistente ele é, menor é a deflexão. Eu poderia ter eliminado, por exemplo, esse cara, porque o Epsilon não está no numerador, mas tudo bem. Agora, a gente ficou entre a letra D e a letra A e no fundo não dá pra mexer com a questão do Epsilon. O que eu fiz isso aqui? De novo, no primeiro vídeo o que eu falei? Nosso objetivo aqui é estudar. Mais do que fazer a questão e marcar o X, a gente quer estudar, a gente quer aprender. Certo? Então, vamos fazer a análise toda, vamos discutir tudo o que tem pra ser discutido. Por fim, então, pessoal, já analisei várias coisas. Olha que curioso. O que está mudando aqui? Do D para o A. Do D para o A, você pode perceber o seguinte, em um deles aparece o H lá no numerador, beleza? E não aparece o B. O B é esse cara aqui. Então, na letra D tem H, mas não tem B. Na letra A é o contrário, tem o B, que é esse cara, mas não tem o H. Então, o que muda de um para o outro é ou o H ou o B. Beleza? Então, a gente tem que dar um jeito de analisar algum desses dois caras. E vamos analisar pelo B. O que a gente vai analisar no fundo, aí eu vou me arriscar a fazer um desenho aqui, difícil, que é o seguinte, se liga só, pessoal. Bom, vamos lá, vamos lá. A ideia é a seguinte, eu quero te provar que a deflexão, o tanto que a barra vai ser defletida ali, não depende do B. Igual a gente viu aqui, ah, não depende do A. Quanto maior o A, maior é a deflexão, portanto, eu elimino essa alternativa, porque não tem o A. Se eu te mostrar, se a gente conseguir concluir que a deflexão não depende do B, então, a resposta tem que ser AD, porque ela é a única que independe de B das que sobraram, e esse cara depende do B. Sacou a ideia? Então, vamos lá. Qual que é a lógica aqui, o que eu quero te mostrar? Se liga só, vamos pegar uma barra, vamos pegar duas barras, beleza? Duas barras, e meu objetivo vai ser o seguinte, eu tenho uma barra aqui que tem um certo B, então, está aqui, o B é essa dimensão aqui, beleza? Então, está aqui a minha barra, beleza. Bom, essa minha barra aí, pessoal, ela está aqui assim, vamos desenhar ela até aqui, dessa forma aqui, vamos lá, se liga aí, essa é a minha barra, eu vou desenhar como se fosse uma lâmina, é só porque senão o desenho pode ficar mais complicado, imagina que essa barra é só uma lâmina, uma lâmina fininha, ou seja, esse H foi para zero, beleza? Virou uma chapa, ao invés de ser uma barra, um paralelopípeto tridimensional, virou uma chapa, é só para facilitar o meu desenho aqui. Bom, essa chapa, pessoal, ela tem um certo B aqui, né? Ela tem, aqui o B é esse tamanho, então ela tem um certo, uma certa dimensão B. Bom, está aí a minha chapa, ela tem um certo A, beleza? Tem um certo peso, e aí o que acontece? Ela vai sofrer uma deflexão, então, vamos dizer que ela deflete, e vem parar aqui assim, imaginou, hein? Então, ela defletiu um certo tantinho. Pessoal, vê se você concorda comigo. Se eu colar, então preste atenção que o argumento é sutil, vou desmanchar esse pedaço do plano, para o meu desenho ficar assim, o menos poluído possível, e a gente consiga enxergar a coisa. Então, está aqui, minha barra sofreu uma certa deflexão, beleza? Vem parar aqui embaixo, opa, aí, beleza? Sofreu uma certa deflexão, pontilhêna embaixo, ela foi parar lá embaixo. Pensa comigo, se eu conseguir colocar uma outra barra idêntica a essa aqui, idêntica, com o mesmo B, coladinha com ela, aqui do lado, coladinha com ela. Então, está aqui, então, está aí, beleza? Peguei uma barra idêntica, uma barra não, agora virou uma lâmina, para facilitar meu desenho, virou uma lâmina. Então, ela tem espessura B. Bom, se ela é idêntica, igualzinha, tem o mesmo B, tem o mesmo A, tem as outras propriedades, ela vai se defletir de mais ou menos, do mesmo tanto, não é idêntico? Então, ela vai sofrer exatamente aqui, a mesma deflexão. Então, ela vem parar aqui assim, beleza? Então, ela sofre a mesma deflexão. Só que, essa barra, na verdade, eu coloquei ela tão perto, mas tão perto da outra, que você vendo de longe, você nem consegue distinguir se é uma barra de espessura 2B, beleza? De dimensão 2B, ou se são duas barras de dimensão B, separadas, colocadas uma do lado da outra. O maior da história, se eu pegar uma folha metálica dessa, uma chapa dessa, com a espessura, com a dimensão 2B, a deflexão tem que ser a mesma. Acompanhe um raciocínio, é um raciocínio refinado esse aqui. A ideia, então, é que uma chapa de dimensão B sofre uma certa deflexão D. Uma outra chapa de mesma dimensão B, colocada do lado, como ela é idêntica, sofre a mesma deflexão. Logo, como que eu faço uma barra de dimensão 2B? Pego duas dessas de dimensão B, pum, colo uma na outra. Como cada uma individualmente sofre a mesma deflexão B, as duas cobras uma na outra vão sofrer a mesma deflexão. Você entendeu a ideia? Então, o argumento aqui, é que no fundo, a minha resposta, a minha deflexão, ela independe de D, desculpa, ela independe de B, certo? Ela independe da dimensão B. Já esse cara está mostrando que é diretamente proporcional. Por exemplo, aqui está me falando que se eu dobrar a dimensão B, eu tenho que dobrar a minha deflexão, já que a minha resposta é diretamente proporcional ao B. Mas não, a gente acabou de ver, olha para você ver, eu peguei duas chapas, então, colei uma na outra, elas vão ter o dobro do B, mas cada uma individualmente sofre a mesma deflexão. As duas cobras uma na outra sofrem a mesma deflexão, não sofrem o dobro da deflexão. Moral da história, pessoal, qual que é o nosso gabarito? O nosso gabarito é a letra D, letra D, beleza? A letra A depende do B, a letra D não depende do B, é a única resposta que sobrou aqui, independe de B. O que vocês acharam da questão, pessoal? Difícil? Eu acho uma questão difícil, tá? A gente gastou um tempo aqui discutindo ela para a gente estudar mesmo, para a gente amarrar todas as ideias e você entender bem cada argumento, como que você resolve uma questão desse tipo. É importante, então, aqui, fica um último comentário, você conhecer bem a prova do ITA, você conhecer bem o edital, o que cai, o que não cai, dominar bem os assuntos do ensino médio, sabe pra quê? Pra você bater o olho numa questão desse tipo e sacar, velho, não dá pra calcular esse negócio. Porque eu acho que o erro, o problema maior é o aluno que chega lá e fica tentando calcular. Putz, o que eu vou usar? Que torque? Que teoria que eu uso? E fica pensando e fica pensando, quando na verdade você tem que bater o olho e concluir, cara, isso aqui é muito complicado. Eu nunca vi nenhum problema desse tipo na minha vida, então, não deve ser um problema que não dá pra resolver na conta, não. Eu devo ter que resolver analisando as alternativas. Então, o cara bem treinado, o cara que treinou, que conhece bem o estilo de prova, que fez muitas provas anteriores, tá aí também um bom motivo pra você fazer isso aqui, ver as provas antigas, o cara olha pra isso e fala, bicho, eu fiz os últimos 10 anos de prova do Ita, eu dei pra caramba, eu nunca vi um tendência na minha vida, esse negócio aí é doideira, não tem como calcular isso não, eu tenho que ir fazer isso aqui mesmo. Porque às vezes o aluno fica inseguro, né? Pô, vou resolver ele uma alternativa, será que não é um jeito muito rigoroso e tal? Não, cara, não tem como você calcular isso, o jeito de fazer essa questão é exatamente assim. Capitou a ideia então, pessoal? Muitíssimo obrigado pela atenção, essa foi a nossa primeira questão da prova do Ita de 2014. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, ajuda a compartilhar nosso trabalho, comenta aí também qualquer dúvida que você tenha tido, vai interagindo, sinta-se à vontade aí pra interagir nesse ambiente. Valeu e até a próxima aula. Tchau. Tchau.